Sarani Ainaru, entusiasmo simu sua eminência, Dom Virgílio Cardial do Carmo da Silva. Ia sexta-feira, semana-ne. Tu ir observação jornalista RTTL no Takatak, sua eminência, Dom Virgílio Cardial da Silva, halaviazen husidili mai Ainaru, hocareta marca Toyota, ho sapa matrícula, be, ida, ida, traço, hitu, rua, rua, toi Ainaru, simu husiliana insira, ho sergala, ia baliza entre suku manutasi, posto administrativo Ainaru, nono no moge, posto administrativo ratobulico município Ainaru. Amo bispo toi refating, mais ou menos, tukuhat lorocraik, horas timor-leste, nebe acompanha, ho se autoridade município Ainaru, amo parruco 60 Ainaru, armindo brito no PNTL. Ia manutasi, sua eminência, transporta ricas, hocareta PNTL município Ainaru, ho sapa matrícula, mamuk hitu, traço, rua, walualu, jige, ho ditomai Ainaru, vila, nebe simu, ho dramben, ho se escola secundária-geral, Fernando Lassama, de Araújo, Ainaru. Ha foin continua viagem, to iha mandapula, curjamento, tanque, liana insira, continuo simu, ho sergala, no taratais, ho se autoridade máximo Ainaru, bas sua eminência cardeal, no amo Albertin Franco Moranco. Sua eminência, Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva Hateteng, objetivo, ho se visita iha Ainaru, ho de hatou basarani sira, knar fong cardeal, nebe simu, iha Roma, ho se amu papa, iha lorong, ronulo resen hitu, fulang agusto, tinanri honrua, ronulo resenrua. Sua eminência, hatutan, iha visita ne, ho de fo posse ba amu fong Albertin Franco Moranco, ho de sai amu paru kufong Ainaru, ho de troka amu sesante paru kuenaru armindo britu, iha lorong sanulu fulang join nune. Sapeu-me-me-me-me, pei teu cua uro, iha lorong sanulu fulang jama, iha lorong sanulu fulang, canada, caipu struggling in deia, tantos camaradas se deveria, a-poi e, iha, san58 sanulu fulang iha, 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 ito, caipu, caipu, iha lorong sanulu fulang, caipu, 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 São Pedro, São Paulo e a imagem, Pedro, Marcelo, Márcia da Rebeca, o sucessor, e depois que a rede de Amara e a Margarã, a rede da Marsella, marca, imagem, Jesus, Jesus, Iainma Santíssimo Sacramento. Amém. 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 Amém.